Vamos lá, Ricardo Amorim, o supervisor tem direito à aposentadoria especial como os vigilantes? Olha só, Ricardo, o supervisor tem direito a todos os benefícios que o vigilante tem, porque ele é um vigilante, tá? Ele é um vigilante exercendo a função de supervisor, tá? Ele foi ali, a sua carteira, ela é ali promovida para supervisor, mas ele tem que estar com o seu curso em dia, ele tem que estar com todas as suas obrigações em dia, ele pode trabalhar armado, tanto é que o novo estatuto vai ter até curso de supervisor, vai ter uma diferença para o supervisor, vai ser um reconhecimento do supervisor dentro da área de segurança privada, ou a gente tem escolta armada, a gente tem transporte de valor, vai ter supervisor, tá? Isso aqui não vai substituir também, não vai largar de mão os cursos, esses curriculares igual o de supervisor que eu falei aqui, que é um curso voltado, que dá aquela diferença que vai dar resultado lá na empresa. Hoje é quinta-feira, 16 horas, nosso compromisso, toda quinta-feira nós temos aqui o Segurança Privada Notícias. Prazer, o meu nome é Matheus, há três anos atrás eu comecei a pesquisar sobre os vídeos de vigilância, eu gostava bastante da área e estava querendo conhecer um pouco mais, como funcionava, quais as áreas que podia atuar, né? E encontrei com os vídeos do Ediland, né? Vídeo de escolta armada, VSPP, as experiências que ele teve com o na escolta armada com a tartaruguinha, esquema do VSPP, que os caras não tinham denodo e saíram fora na hora H. Depois de um tempo, eu consegui juntar um dinheiro para fazer os cursos de vigilante e suas extensões. O que eu fiz? Pedi as contas do meu emprego e dia 10 de março ia começar o meu curso. Beleza. O que eu fiz? Lasca cursinho pra me aprimorar. Fiz o curso de Segurança Bancária com o Ediland. Não sei se vocês vão conseguir ver. Fiz curso de Segurança de Hospitais. Gerenciamento de Crises, que é com o Ulisses também, um ótimo instrutor. Ensinou várias coisas que eu não vi nem na própria escola. E plantonista de escolta armada. Esse plantonista de escolta armada, se você fizer antes de fazer a extensão de escolta armada, que foi o que eu fiz, você tira de letra o curso. Você vai tirar de letra a extensão. E você vai se destacar na própria sala de aula, que foi o que aconteceu comigo. Me chamaram pra entrar na CTS, não sei se vocês conhecem. Assim que eu tinha terminado de fazer o curso. Eu só não entrei, porque como eu tenho minha família, eu não consigo ficar muito tempo fora de casa. E quem faz escolta armada sabe. Às vezes você vai ficar semanas fora de casa. Então eu tava procurando alguma coisa patrimonial. Tá? Então beleza. Fiz os cursos. Dia 10 de março começou meu curso de vigilante. Dia 20 deu a pandemia. Me fudeu. Pensei em desistir? Jamais. O que eu fiz? Como antes da pandemia eu já tinha feito o curso de segurança bancária e segurança de hospital. Mano, eu vou investir em mim mesmo. O Edirland falou do curso de plantonês de escolta armada. Primeiro dia, eu já tava lá. Pô. Curso de gerenciamento de crise? Vambora. Por quê? Tô investindo em mim mesmo. Investimento. Quando é pra nós conhecimento, nunca é demais, gente. E os cursos dele é barato. Paguei, acho que foi 120 reais. Não. 150. Tem um monte de gente que gasta isso daí com cachaça. Então, eu quero fazer esse vídeo aqui pra agradecer o Edirland. Dia 13 do 9, falei, vou procurar emprego. Eu tô muito tempo desempregado. Desde fevereiro. Dia 18 do 9, uma empresa me chamou. Eu não sabia qual era o curso. E fizeram uma entrevista comigo e viram que eu tinha esses cursos complementares. Dá um dia esse curso complementar. Falei, é da ISPP, do Edirland Soares. O cara não conhecia. O cara chegou pra mim e falou assim, tá bom então. O que você aprendeu? E eu comecei a desenrolar com o cara. Mal sabia eu que o posto era pra um hospital. Graças ao conhecimento que eu obtive, eu consegui conquistar a vaga. Graças a Deus. Dia 13, ó. Demorei 5 dias. E mesmo assim, se eu não quisesse esse emprego, eu já tava contratado pela CTS, como escolta armada. Mas graças a Deus, como o Edirland fala, a oportunidade e o preparo me encontrou e eu consegui. Agora eu tô empregado. E você pode ser como eu. Você pode se preparar com pouco investimento e tá empregado por aí. Eu quero agradecer ao Edirland por esse curso fabuloso. Muito obrigado a todos vocês. Fiquem com Deus e obrigado por estar escutando esse meu depoimento. Música